Se você está assistindo a este vídeo, você provavelmente já está ciente da mais recente treta que está rolando nas redes sociais e que dessa vez envolve a própria Central. A gente está falando, é claro, do cancelamento que diversos youtubers lacradores estão tentando fazer com a gente. Recentemente nós fizemos um vídeo completo falando sobre o assunto, esse foi o vídeo Youtubers Lacradores Cancelaram a Central e nele a gente contou para vocês em primeira mão a história diversos youtubers como o Totoro, ex-Porta dos Fundos, o Phelps, Gabi Catuzzo, galera do Colônia Contra Ataca e diversos outros youtubers que se juntaram com uma panelinha para começar a espalhar mentiras sobre a Central, tentar difamar a Central e tentar passar que a Central é um canal que odeia mulheres. Coisas que quem acompanha a gente de verdade ou que pelo menos assistiu um único vídeo para poder opinar sabe que é uma mentira bem feia. E galera, apesar de a gente ter feito um vídeo completo e tal, aconteceram diversas coisas desde a publicação daquele vídeo e eu acho mais do que justo a gente dar para vocês uma atualização falando tanto das perspectivas dos outros youtubers que se pronunciaram sobre o caso como também de outros youtubers que revelaram a verdade por trás disso tudo. Então galera, quem falou com vocês é o Leila Central e agora eu vou passar para vocês a continuação e, claro, a hipocrisia sem limite desses youtubers lacradores. Olha, antes de começar esse vídeo eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever na Central e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E de novo, se você não está ciente dessa treta, recomendo que você assista o nosso vídeo Youtubers Lacradores Cancelaram a Central, lá a gente explica tudo o que aconteceu com detalhes Mas agora vamos atualizar, como vocês bem sabem, o nosso grande, literalmente grande Gabriel Totoro do canal Totorial, canal de super sucesso que está bombando no YouTube recentemente fez uma thread no Twitter falando que queria muito entender o problema que esses caras desse canal tem com mulher falando também que esse é o meu favorito, mulher, fim de tudo, começa uma nova era sombria no YouTube claramente querendo passar que nós éramos um canal que odeia as mulheres Diversos Youtubers comentaram sobre isso, ainda apoiando a thread, xingando a Central Mas vamos focar no grande Totoro, né? Eu esperava mais Totoro, eu esperava que o Totoro fosse maior em relação a esse caso inteiro mas ele se pronunciou e meu amigo não podia ter saído menos que merda Então, em uma live stream de grande sucesso, estava batendo altíssimos números na Twitch ele soltou esses comentários e confira comigo na íntegra que comentários fantásticos, né? Essas críticas cirurgicamente precisas do grande Totoro, olha só Eu também arrumei minha treta da internet, gente A gente fica em casa em quarentena Resolvi brigar com o Central Aquele site imbecil Então, só queria dar um adendo A gente não é um site, a gente não tem um site Tá ligado? A gente é apenas um canal no YouTube Então, pra vocês verem, né? O Totoro tá sabendo tanto, mano O Totoro tá tão esperto, tá tão síntico com o que ele tá falando que ele nem sabe que a gente não é um website Mas beleza, vamos lá Ele já sabe que a gente é imbecil, pelo menos, né? Ele não tem propriedade pra saber da gente Mas sabe que a gente é imbecil, bora lá Foi exatamente isso, Maria, que aconteceu Ah, mas é sério, gente, cara Eu fiz um tweet Eu fiz um tweet Zoando Vamos fazer a propaganda do meu Twitter, gente? Me segue lá É que eu fiz essa porra aqui Zoando Eu fiz uma montagem Com todas as... Com todas, não Com as capas do último mês Que basicamente Aparentemente, segundo o Central O problema do mundo dos jogos São as mulheres Entendeu? É isso É isso, assim, sabe? Eu queria dizer, né? Uma coisa, né? Porque a gente nunca Na história deste canal Falou que o problema de alguma coisa São mulheres A questão é que a gente traz Diversos vídeos sobre tretas Sobre notícias E o nosso canal É um canal de opinião E o mais importante A gente acredita em justiça E em igualdade Então, se uma pessoa está errada Não importa se é homem, mulher Preto, branco Hétero, gay Pode ser o filho do Bolsonaro Pode ser o filho do Trump Pode ser o filho do Papa Eu não tô me importando O que a gente acredita Que é certo Tem que ser defendido E o que tá errado Tem que ser criticado e debatido E a questão é que Devido a... Essa perspectiva que a gente tem De justiça e igualdade A gente vai criticar Homens e mulheres E muitas vezes Mulheres são criticadas Aqui na Central E o que ele fez? Ele teve a má fé Esse incrível mau gosto De fazer essa montagem porca Apenas com imagens de mulheres Mas nunca Nunca Falamos que o problema De alguma coisa Na internet São as mulheres, né? Mas beleza Vamos ver ele botando Mais palavras na nossa boca Esse é o grande problema Do mundo dos jogos Peraí, minha câmera sumiu Por quê? E tipo Cara, é que assim Eu concordo E aí esse Twitter Deu uma ritada boa, cara Teve um pessoal Que gostou disso E eu sei que eu vou Acabar virando um vídeo Eu só fico triste Que eu dei assunto Pra eles falarem Mas enfim Inclusive A única coisa Acho que ele acertou Nesse vídeo É justamente Você deu um ótimo assunto Pra gente falar Obrigado, doutor Você deu um vídeo Pra gente Que no momento Dessa gravação Já deu mais de 360 mil visualizações Monetizadas O melhor é isso Monetizou a porra do vídeo Então vocês imaginam Que o AdSense Tá como estralando Sem falar Que é inscrito Seguidor no Twitter Então muito obrigado A vocês Youtubers lacradores Que estão espalhando As mentiras sobre a Central Porque é aquela coisa Não existe marketing negativo Estão falando da gente E o melhor Vocês sabem Que a verdade Tá do nosso lado Nesse caso Vocês sabem Que eles que estão mentindo Então assim É double stonks Beleza Continua aí Doutor É cara Então É muito bizarro Sabe Eu amo Esse aqui Esse aqui É o meu thumb favorito Eu sei que tem até o contexto Que essa mulher Realmente fez um monte de cagada Mas eu amo Que eles tem um canal No vídeo deles Que tem a foto De uma mulher E a coisa escrita Que tem na thumb É Fim de tudo Aí a descrição é Começou uma nova era Sombria no Youtube Acabou O mundo acabou Por causa dessa mulher Aqui O mundo acabou Eu acho engraçado Que ele O especial pra ele É essa thumb Do fim de tudo Ele fala que é o fim do mundo Sônico na verdade A gente só falou Que era o fim do Youtube Porque se ele tivesse Assistido esse vídeo Coisa que ele não fez Ele saberia que Essa Youtube Que a gente tá falando É a Suzy Lu Uma Youtuber Que tá quebrando a plataforma Abusando De um sistema do Youtube Pra derrubar qualquer canal Que fala mal dela Ela derruba o seu canal Não o seu vídeo só O canal inteiro Então ela tá acabando Com liberdade de expressão No Youtube Ela tá acabando Com liberdade no Youtube E assim uma nova era sombria Porque nesse vídeo A gente falou que o Youtube Estava apoiando ela Fez um tweet Defendendo a Suzy Lu Então pra mim A partir do momento Que o Youtube em si Defende uma mina Que tá derrubando canais Censurando pessoas Só porque fizeram um vídeo Criticando ela Pra mim É uma nova era sombria Que tá chegando E ainda mais interessante Vindo do Totoro Ele que é Um cara que ficou famoso Por comédia Por fazer piadas Porta dos fundos Irônico né Porque ele era o cara Que mais devia estar Preocupado com liberdade De expressão E liberdade em geral Na internet Porque ele cresceu assim Mas ele acha a graça disso Mas beleza O Totoro tá manjando muito Então ele vai soltar Mais verdades Confira Não Mas a questão é que É sobril Não é porque tá rolando O coronavírus Que as pessoas estão morrendo Cara Conrado Eu não sei o que ela fez Sinceramente Eu não sei o que rolou Mas segundo a central Ela é a youtuber Mais odiada da história Não mentira Mas parece que essa mulher Realmente fez uma cagada aí A youtuber hipócrita Que perdeu milhões E um dia Eu só tô Eu só tô Baseando toda a informação Que eu tenho Sobre essa mulher No Stamb Ah caralho Então olha só Que legal mano Ele admite Ele tá baseando Todas as informações Que ele tem aqui Nas Thames Então a minha tese De que ele não tinha visto Nenhum vídeo da central Porque não tem a barrinha vermelha Nas Thames Tá concretizada Senhoras e senhores Grande Gabriel Totoro E companhia São as pessoas Que fazem uma puta thread No Twitter Apoiando Falando merda Falando mal De um canal Que eles nem sequer Assistiram um único vídeo Pra ter propriedade Pra falar Então esse é o nível Esse é o tipo de pessoa Que a gente vai mostrar Pra vocês hoje Esse é o tipo de hipocrisia Né E falta de conhecimento Preparo Que essas pessoas tem Pra querer fazer Lacração Nas redes sociais Beleza Então Então O Itcron Essa questão Que a galera comentar Ah isso aí é um bando de incel Não sei o que lá Cara eu acho que é um pouco É um pouco Como é que posso dizer assim É diminuir o problema Porque assim É um site que claramente Sabe que existe um público Porque o canal deles Tem um puta Tem uma puta audiência Tu vê que faz É triste pra caralho Mas tem que vir Para o caralho E as coisas que mais não viu Você pode ver aqui São as coisas São 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 esse tipo de assunto Entendeu Então é assim É meio que uma forma É quase que um Um tubo De De alimento De colocar Merda Na cabeça das pessoas Que procuram esse tipo de merda Entendeu Na boca dessas pessoas Entendeu É quase que um É Então assim E aí é uma coisa Que claramente dá certo Entendeu É isso Sabe É Então é isso aí galera Ele não assistiu Nenhum vídeo Ele não sabe nada Da gente Baseando informações Apenas em thumbs E títulos E somos um canal De merda Somos um tubo De merda E você Que procura esse tipo De conteúdo Você É um merda Então é isso galera É só isso que eu gostaria De passar a perspectiva Do grande Gabriel Totoro É assim Ele é tipo isso É o É o Gularte Do Do Dos games É isso Mais ou menos isso Sei lá E pra finalizar Com chave de ouro Ele me solta Essa grande Pérola Do grande Totoro Dá uma olhada galera Qual é esse meme Desse canal aí Que eu vi que algumas pessoas Comentaram O Felps Comentou isso É Teve mais Mais gente Comentou Caraca Comentou isso Suzy Lu Esse mesmo É o que tem Uma galera Comentou aí Eu não falei O nome do canal No meu post Então assim Eu tentei Eu também não gosto De trazer De trazer view Pra esse pessoal Não O mais irônico É assim O canal dele Só tem 120 mil inscritos Enquanto a central Tem 620 mil inscritos Então eu pergunto Quem que ele vai trazer Pra cá cara O nosso canal É muito maior Que o dele Então assim Não existe essa de Ah eu não queria mandar Não citei eles Porque eu não queria mandar Views e inscritos Pra eles Mano É o contrário aqui Totoro Você tá invertendo É a gente que pode Te mandar inscrito Cara Então assim Tá tudo errado Eu não sei mano Eu não sei se o Totoro Tá comendo coisa Que tá fazendo mal Pra ele Eu sei que ele Deve estar comendo Muita coisa Nesse momento De quarentena E tal Mas mano Eu não sei o que tá acontecendo Mas não tá caindo bem Toma cuidado Porque sei lá Você tá meio Diferente Você tá meio estranho Você não tá botando As coisas muito em ordem As ideias estão meio Fora de ordem Tá ligado Pro Totoro Mas enfim galera Agora vocês veem aqui A verdade Por trás do Totoro Não é que ele Não é que ele Não tava ciente De algumas coisas É que ele não estava ciente De nada É o típico O cara que vai lá Não sabe de nada E vai bostejar Nas redes sociais E pensar que a gente Acompanhava ele Num dos maiores canais Do mundo Que era o Porta Dos fundos Pra vocês verem Como as pessoas São muitas vezes Duas caras Querendo espalhar Que nós A Central Odiamos Mulheres Mas que tal Um relato De uma mulher Quem tá falando Só eu mesmo Ou é eu White Dois homens Por que não Uma mulher Então olha só Quem apareceu Nessa thread Nesses dias Lá do Do Grande Totoro A Monique Do Resident Evil Database Ela é a apresentadora De um dos maiores canais De Resident Evil Do Brasil E do mundo Ela foi lá E soltou esse texto Muito triste Que prova Como nós Odiamos mulheres Como nós somos Misóginos Olha só o que ela contou Os meninos da Central Me deram apoio Quando eu mais precisei E muitos tinham me dado as costas Eu conheci o Lion Na BGS no ano passado E ele é um amor de pessoa Se eles fossem misóginos Eles não teriam se importado comigo E eles não fizeram um vídeo Sobre o meu caso Porque eu procurei eles Eu nem conhecia eles Eles não me conheciam Eles souberam do meu caso Fizeram um vídeo sobre mim E me deram um apoio absurdo Como poucos me deram Quando eu mais precisei Se fossem misóginos Não teriam ficado No meu lado Nesse caso E galera Pra quem não se lembra A Monique É o caso Do Caveira Games Lembra o Caveira Aquele cara que ficava Xingando Que tatuou O rosto De um youtuber No braço Que ficava mandando Inscritos atacarem Ela nas redes sociais Então A Monique era a menina atacada Que nós fizemos Um expose gigantesco No Caveira Que por sinal Conseguiu derrubar Todos os canais dele Graças a vocês Justiça foi feita Então Ela era a moça Que estava sendo assediada Ela era a moça Que estava sendo atacada Como ela disse A gente não conhecia ela A gente ficou sabendo Do caso dela Correu atrás de informações Fez o expose E hoje ela está aí Bem melhor E agradecendo a gente Que por sinal É uma mulher Que eu tenho o orgulho De dizer Que é uma amiga minha Tive o prazer imenso De conhecer ela na BGS Ela e o marido dela São maravilhosos Então assim galera Não acredita na gente Acredita então No relato de uma moça Que conheceu a gente em pessoa Pra vocês verem Como a gente é misógino Como a gente odeia Mulheres Dia de Estotouro A Central acha que A culpa de tudo Que há de errado No mundo dos guinhos Na internet É com mulheres Tá sabendo bem E o que acontece galera Naquele vídeo também Muita gente comentou Que o Phelps Não tinha nada a ver com isso Porque o Phelps foi lá E começou o grande membro Da Central Que agora a gente já incorporou Que é esse canal aí Então o Phelps foi lá E só soltou Esse canal aí E esse canal aí E um monte de gados Foram atrás Falando a mesma coisa Youtubers gados Então foi HB Catuso Foi PK Canadian Foi maior que a X Então assim Foram diversos youtubers Soltaram a mesma frase Esse canal aí Engraçado que todos eles Falaram a mesma coisa Mas ninguém teve a coragem De fazer uma crítica Eu gostaria de ter visto Galera que teve coragem Bolas pra fazer crítica Mas eles só falaram Esse canal aí É clássico cagão É clássico bundão E acontece que depois Da situação toda Ele foi lá Nas redes sociais E se pronunciou Porque muitas pessoas Aqui na Central E da fanbase dele Falaram que Não gente Mas o Phelps Estava sendo irônico O Phelps Estava brincando O Phelps Não estava criticando vocês O Phelps Não fez nada de errado Por que? A galera acreditava Que o Phelps Não tinha nada contra a Central Mas ele acabou de admitir Galera Que ele tem sim Algo contra a Central Porque ó Nesse post no Twitter Foi falado Escolha o seu lado Youtuber sem argumentos Verso central com argumentos Ele retuitou Soltando essa incrível frase Não tem lado não Pensem por si só Vai Tira essas porra De ser treta O tempo todo Faça algo Você Por você mesmo Falei três palavras E fui chamado de bundão Por não falar nada do canal E fui colocado na thumb Pronto Tá aí a resposta Do que eu acho do canal É isso Nem preciso falar Então assim Fica bem claro Que eu acho que ele não gosta da gente Né Assim Eu não vou ficar botando palavras Na boca dele Diferente Do que eles estão fazendo com a gente Mas assim Eu acho que ele não gosta da gente Eu acho que esse tweet Deixa bem claro Que ele não gosta Da gente Né E aquela coisa Eu acredito que eu tô no total direito De botar você na minha thumbnail Inclusive Esse segundo vídeo Também vai ter a sua cara novamente Né Phelps Porque primeiro que você é uma pessoa pública Segundo que você se envolveu na treta Então por que você foi ficar Comentando esse canal aí Além de virar meme Meu cara Agora você é passado de hipócrita Então pra todos os fãs do Phelps Que estavam na dúvida Não Ele não tem nada contra vocês Foi só um meme Ele não estava sendo irônico Galera Ele realmente Não gosta da Central Até porque Ele tem uma panelinha Não sei se vocês estão cientes Mas existe uma panelinha de youtubers Assim como diversas outras panelinhas Da galera Do Phelps Da galera Inclusive Da Gabi Catuso Se você não tá ciente A Gabi Catuso É aquela streamer Que chamou todos os homens De lixo Lembra A streamer que falou Que todo homem é lixo Todo mundo é merda Todo homem que não é merda É exceção Aquela mesma Ela é muito amiguinha Do Cellbit E do Phelps Entendeu Tem toda uma panelinha De streamers youtubers Rodeados Todos rodeados Da Gabi Catuso Então acontece Gabi Catuso Fica fazendo live Com o Cellbit Gabi Catuso Fica fazendo vídeo Com esses youtubers E eu te pergunto Você acha que Ao ver um post desses Que a Gabi Catuso Aposto Gabi Catuso Fez a nossa caveira Pra esses youtubers Você acha que Quando eles verem um post Desse aqui falando da Central Você acha que eles vão apoiar A Gabi Ou vai apoiar a gente Entendeu Então assim Sim O Phelps odeia a gente O Phelps não gosta da gente Por causa que a Gabi Catuso Fica falando mal da gente Isso é óbvio Entendeu Ela me bloqueou do Twitter Pra vocês terem uma noção Ela é tão bondona Que ela me bloqueou do Twitter Então assim Existe a panelinha Inclusive Todo mundo tem panelinha no YouTube Eu tenho uma panelinha Tipo que a gente tem Diversos amigos como Beloto Sidão A gente tem o Pablo Castro A gente tem Cor Mano a gente tem diversos youtubers Que são amigos nossos Que a gente bate papo Que a gente joga Só que tem um grande porém galera O grande porém da Central É que Se por exemplo O Sidão do game Fazer uma cagada Eu vou falar pra ele Na cal Eu vou falar Sidão Você está errado Você fez uma cagada Se o Pablo Castro Vier no Twitter E falar bosta Eu vou falar Pablo Você fez merda Mesmo eles sendo Meus melhores amigos Eu tenho a coragem De ir lá e falar Você está errado Meu amigo Isso daqui não foi certo Coisa Que esse grupinho De Felps Totoro Gabi Catuso E companhia Não tem coragem De falar Mesmo eles estando Completamente errados Eles vão ficar se defendendo Isso é aquela coisa né Vai ficar defendendo amigo Fazer o que Inclusive galera Uma coisa bem interessante É que nos vídeos Mais recentes do Felps Vocês dominaram Os comentários dele Com esse canal aí A quantidade de críticas A quantidade de galera Falando que está decepcionada Com o Felps A quantidade de galera Soltando meme Do esse canal aí Foi foda Então tá aí né cara O público não mente A justiça é foda E o karma também né O karma é muito foda Então tá aí né Novamente Eu falei no primeiro vídeo Não vão atrás desses canais Não fiquem falando merda Não fiquem atacando hate Por favor E digo agora também Não vão nesses canais Novamente Nesse vídeo Não vão nesses canais Não fiquem soltando hate Só tô aqui pra Me defender Porque essa galera Tá com a gente Acho nada mais justo Eu me defender Mas assim Eu não posso controlar Todo mundo né Vai ter gente Infelizmente vai falar merda Vai ter gente que vai falar merda Nos comentários Mas infelizmente Pelo menos eu Posso me posicionar Que sou contra isso Beleza Uma pessoa entretanto Que gostou de falar merda Literalmente Foi a grande Gabruxona Que já apareceu aqui na central Inclusive numa outra treta Anterior A Gabruxona foi lá E comentou também No post do grande Totoro Falando Eles amam falar mal De mulher no canal Mas ama Colocar as fotos delas Pra chamar atenção Então assim galera Olha que irônico né E grande hipocrisia Eu falei hipocrisia sem limite A Gabruxona Acha errado A gente falar mal de mulher Sendo que a gente Não fala mal de mulher A gente fala mal de atitudes erradas Independente de ser homem ou mulher A gente fala mal de Pessoas que foram babacas Atitudes erradas A gente fala mal de mulher E ama colocar mulheres Nas fotos Pra chamar atenção Só que assim Pera aí Gabruxona Você acha errado Chamar atenção Com as thumbnails Tá Mas que tipo de exemplo Você está dando Gabruxona Com as suas redes sociais Galera Olha só Esta foto incrível Do Instagram Da Gabruxona Eu pergunto Por que ela está Com a perna Com esse colchão Em cima da pia Senhoras e senhores Ela está fazendo Algum tipo de arte Ela está fazendo Algum tipo de atuação Isso daqui é algum tipo de Não sei mano Arte do futuro Será que ela está vivendo Já em 2077 Porque pra mim O nome disso É chamar atenção Ela faz fotos Como essa Fotos Como essa Fotos Como essa E aí eu te pergunto Ela está fazendo isso Por arte Ou para chamar atenção Então por favor Gabruxona Eu sei que Sei lá Você não gostou Das nossas thumbnails Mas assim A gente não inventa Thumbnail apelativa Vocês Criam as thumbnails Apelativas Sabe por que? Todas as nossas thumbnails São com fotos Das pessoas relacionadas Se no nosso vídeo Falando sobre você Gabruxona Você estava com uma foto Que foi chamativa É porque você Tirou a foto E você Quis ser chamativa A grande hipocrisia Dessas streamers É que elas Gostam de ficar Pagando decotão Gostam de ficar Com pouca roupa Adoram tirar essas fotos Mas quando alguém Fala da foto Aí está errado Não, você está Chamando atenção Você está se sexualizando Você está sexualizando A mulher Não, minha querida Não sexualizamos vocês Vocês se sexualizam Porque eu não fui no photoshop E tirei a sua roupa Eu não fui no photoshop E botei esse decote Você que fez isso Então por favor Parem de hipocrisias E streamers em geral Reconsiderem o que vocês fazem Porque honestamente Esse tipo de vergonha aqui Eu não desejo Para ninguém Depois disso Também sobrou Para um youtuber Um pouco menor Mas que tem uma história Com a Central Que é o grande Coruja Coruja Que é um canal De Overwatch Estourado Em geral Muitas views E ele foi lá E soltou Central Mantendo desde sempre O mesmo padrão Abre aspas Tudo por um clique Ele manda aquela lacração A Central faz tudo por clique Central e seus clickbaits Central soltando suas mentiras Por visualizações E aí galera Eu só queria lembrar vocês Eu até postei isso no Twitter Se a gente É tudo por clique Então seria o Coruja O tudo por dinheiro Eu acho que o Coruja É tudo por dinheiro Porque vale lembrar Eu não tinha mostrado isso Para vocês até hoje Então Mas o Coruja É o youtuber Conhecido Por ter feito Uma live beneficente Que ia juntar dinheiro Para um abrigo de gatinhos Olha só Dinheiro que era doação Para gatinho E ele teve a coragem De pegar 30% das doações Para os gatinhos Olha só 70% do valor arrecadado Será convertido A instituição Morada da floresta Abrigo de felinos Do Espírito Santo Então essa Live beneficente Do Coruja Ele pegou 30% Eu te pergunto O que leva um youtuber O que leva um streamer A pegar 30% De uma live stream De doação Para gatinho Sério Eu compreendo que o cara Tem conta para pagar Eu compreendo que o cara Tem a vida dele para viver Mas mano Se você está fazendo Uma live beneficente Eu acho que o mínimo Que você tinha que fazer De caráter Era você doar 100% do valor Arrecadado Para a instituição Para a caridade Mas não O Coruja acha Correto Pegar 30% De doações De um evento Beneficiente Para gatinhos Então esse é o tipo De pessoas Galera Que a gente tem Hoje em dia No Youtube Que está ganhando Muita view Está estouradaço Para vocês verem O nível Que está chegando Mas olha Eu não quero finalizar Esse vídeo Com coisas negativas Porque a gente já viu Muita merda Só nesse vídeo Foi muita merda É muita hipocrisia Então eu quero terminar Já com umas coisas Suaves Mais felizes Queria começar falando Que o Wilson Rafael Do canal Colônia Contra Ataca Ele foi No Twitter Foi publicamente E pediu desculpas Sobre o que aconteceu Em um tweet Ele falou Que ele se desculpou Que ele não quis Ofender o nosso público E que de acordo Com ele A perspectiva dele É que Ele odeia pessoas Que clicam Em vídeos Apelativos Ele acha Que esse tipo De pessoa É um bano De merda E aí ele postou Esse comentário Nesse post Da central Mas não era Chamando a central De merda Ela só não gosta Desse estilo De thumbnails E não gosta Das pessoas Que clicam Nesse estilo Mas ele não quis Ofender a gente Tanto é que Apesar de ser um pouco Complexo Meio confuso Ele teve a coragem Olha só galera O Wilson teve a coragem De vir aqui Procurar a gente Entrou em contato Entrou no nosso Servidor Discord E fez qual com a gente E nele ele realmente Se desculpou Então assim Apesar de não concordar Com diversas perspectivas Do Wilson Eu devo dizer O Wilson foi o único Envolvido nessa treta Que teve a coragem De debater com a gente Aqui em Call Então pra isso Eu tiro meu Meu chapéu pro Wilson Parabéns pela sua coragem De fazer isso Mas aquela coisa Pra mim ainda não concordo Com o Wilson Porque uma hora Depois de pedir desculpa Ele foi nas redes sociais E falou Eu ainda acho O público básico Escroto sim Como falei mil vezes Usei escroto Pra simplificar O público básico Tio de zap Que gosta de assistir O vídeo com teto e bunda Na thumb Então assim Não concordo Com a perspectiva dele Ainda acho Que ele está errado Em diversos aspectos Porque de qualquer maneira Você está xingando Diversas pessoas Diversas pessoas Que simplesmente gostam Dessas thumbs Mas você pediu desculpas Eu aceito essas desculpas E é aquela coisa Espero que coisas assim Não aconteçam mais Nem com você Nem com ninguém Porque é muito triste Mas pelo menos Você teve a coragem E pra isso o respeito E galera Pra finalizar esse vídeo Eu queria terminar Com coisas positivas Como eu falei Eu gostaria de falar Sobre canais Que cobriram Essa treta E o mais importante Cobriram essa treta Com veracidade Que foram justos Foram honestos E foram certos Eu não estou falando De canal que defendeu A central não Estou falando de canal Que passou a notícia E teve pelo menos O bom gosto De passar com justiça Mesmo não concordando Com a gente Teve canal que não concordou Com a gente Mas que defendeu Que era certo E criticou Que era errado Queria começar com o Leo Ataco Que questão de horas Postou um vídeo Mano Um puta de um vídeo Detonando Cada um dos argumentos Que foram citados lá Ele foi totalmente ilúcido Recomendo que vocês Assistam o vídeo Do Leo Ataco Foi realmente Um show Pra todos esses lacradores Recomendo bastante A gente também teve Mano O Newman Newman também fez um vídeo Sobre essa treta Com a central E cara Foi tipo Uma aula Uma aula explicando O que acontece Por trás dessas situações Falou sobre essa panelinha Falou dessas perspectivas Mano O Newman também fez Um puta De um vídeo Recomendo que vocês Assistam o vídeo dele também Que dá ótimas perspectivas Pra vocês O canal Boeiro Aberto Também fez um vídeo Sobre o assunto E cara Meteu um pau Meteu umas opiniões Bem pesadas Sobre o assunto Honestamente Eu adorei Parece bastante comigo Até E eu achei bem Bem foda A maneira que eles Passaram essas informações Então achei também Vale a pena conferir Esse canal Teve também O canal Kovsk Que fez um canal Fez um vídeo Falando sobre essa treta Também dando Boas perspectivas Falando sobre a situação Em geral Expondo também O que o Totoro fez Dando provas De que o Totoro Não sabia de nada Do que estava acontecendo Então muito obrigado Também pelo Kovsk Que fez uma cobertura Legal sobre essa treta O Nasgovik Que também fez Um ótimo vídeo Sobre o assunto Também explicou Cada um dos detalhes Dessa situação Passou a injustiça Passou o que estava acontecendo Então assim O Nasgovik também Fez um vídeo fantástico Inclusive falando O que mais importa Para a gente A gente faz vídeos E critica Pessoas Não importa se é homem Ou mulher A gente vê Pessoas como Pessoas E é isso que Todo mundo deveria fazer Na minha opinião Não importa se é homem Mulher, preto, branco Heter, gay Para mim o que importa É a pessoa Se você teve uma atitude errada A gente vai criticar E se você teve uma atitude certa A gente vai defender Quem dera todo mundo Fosse que nem Esses canais Que cobriram essa treta Vale também lembrar Do canal Johan Ele que também fez um vídeo Falando disso E acho legal Que o Johan Não concordou Com algumas coisas nossas Ele criticou a central Diretamente Ele não concordou com tudo Mas o mais importante Ele teve a coragem De falar justamente o que pensa E é isso que a gente precisa A gente precisa de vídeos Que mesmo que não concordem Com tudo que está acontecendo Tenham a coragem De expor o que está rolando Então o Johan também fez Um ótimo vídeo Também queria divulgar O canal do Lukags Luka Hs Whatever Esse nome aí que está Aparecendo complexo Que ele falou Qual o problema Que eles tem Com a mulher Ele também passou As mesmas coisas Mas o vídeo dele Estava rocheado de memes Estava fantástico E são todos Canais pequenos O foda é que os canais Grandes Que se espera Que passem Essa notícia Não passaram Mas o Lukags Com 160 inscritos Fez um vídeo Incrível Engraçado Pra caralho Passou todas as informações E também dá um puta De um show Então assim Recomendo que todos vocês Interessados Em mais detalhes E mais perspectivas Sobre o assunto Pesquisem cada um Desses canais Os links estão Na descrição Assistam esses vídeos E se inscrevam E é claro Por último E todo mundo já sabe Já está ciente desse vídeo É claro que é o vídeo Que o Digo Fez recentemente Falando sobre esse caso Mas ele trouxe de uma maneira Bem lúcida O cara foi foda Na edição O Digo estava até Falando com a gente Sobre esse assunto Estava dando a opinião Sobre esse caso No nosso servidor Batendo papo com a gente E sei lá mano No final O vídeo do Digo Está muito foda Por causa da crítica Que ele fez no final Eu achei muito foda Então Porque só de ver Esse tipo de posicionamento Já dá pra saber Que independente Se eles apoiam A central ou não Pelo menos eles são justos E pelo menos eles têm Veracidade Então eu recomendo Todos esses canais E obrigado de coração A todos os interessados Que se pronunciaram Que falaram Criticaram Defenderam Whatever O importante É a gente debater Então galera Com isso eu finalizo Esse vídeo Novamente Eu não estou aqui Para ficar atacando a galera Eu estou aqui Só para me defender Honestamente Da maneira que atacaram A gente nojenta Chamando a gente De tudo quanto é coisa Inclusive De nazistas O grande Mark Zero Falou que a gente odeia judeus Que também cabe processo Vale lembrar que o Mark Zero Deletou o tweet Porque ele ficou com medo Acho que ele foi até esperto nisso Mas cabe ainda processo Viu Mark Só para avisar Eu acho que foi muito baixo Foi muito chulo Foi muito ridículo Essa panelinha De streamers lacradores E youtubers lacradores Fazerem isso Acho que o mínimo Que a gente tem É direito de se pronunciar E de se defender Pelo menos agora Vocês estão cientes Da verdade Vocês estão cientes Dessas hipocrisias Eu tenho certeza Que com essas informações Vocês vão fazer O melhor julgamento possível Nós demos a verdade Para vocês Usem como quiser Beleza? De qualquer maneira Eu pergunto para vocês Qual que é a sua opinião Em relação a toda essa treta Deixe ela nos comentários E novamente Galera Não precisa Retear as outras pessoas Só quero que vocês Fiquem cientes Da verdade Beleza? Muito obrigado Pela sua atenção Muito obrigado Por acompanhar Essa entrada Muito obrigado Por espalharem A verdade E não se esqueçam De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhum vídeo Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau